E aí galera eu vou fazer vídeo hoje né do Malnega né acho que é isso ele foi me abençando a fazer na cada vez de 1.2 em 1.29 em junho de 1.64 e se eu me subi de tarde quando eu fui ver fazer roteiro não vou fazer roteiro né como ruim tá vendo já ver né antes de levar o vídeo o filme eu cheguei por um pouco mais recente, né? que eu que eu que eu que eu que eu que eu que o que eu que eu que eu que eu que eu que eu Pá o que eu sei que acho que tem a ver com dia mais 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 bens alguma coisa acho que é isso eu achei que ele tinha um, mas ele surgiu um, então, ligado com o John Byrne e Juken, né, não dele, o Yiddick Mão, né, o Yiddick Mão, nasce um gênio inventivo, é, inventivo, desenvolvendo uma delícia lá, falar, acho que o clichês, tem gente, a gente começa a dizer na vida da família, o rádio de sequência do mundo com a TV, com a City, né, ele passa a não gostar, desde cedo, né, ele sente que é a melhor maneira de se a deles, seus irmãos, é, começou uma nova vida de crime, e o Dallas é especialista em crime de forma, a força da polícia, pra que eu passo, como que não, né, chamando a Mão Negra, exa alvenha negra, né, da família, e ele vai ter uma batalha com a Navaia de Ron Jordan, é, batalha com a City, a gente, a gente vai ser, a missão, mais, é notável, o Yiddick Mão é capaz de absorver, a energia ou o anel do poder da fatada verde, como o que eu tenho que tocar, a vez ele me dando com essa energia, da mesma forma que o seu anel da fatada verde, uma onda de queima, ele usa o dispositivo para, para dirigir o público, o público em geral, o que eu tenho que desliguei e roubou, na verdade, nunca foi tocado, a gente também, tem que queimar a 4 com a Edge, mas ele então, se você vai tentar com a Jordan, esse aposenta, né, é, na vida, ele é encerrado por Gargarde, né, se não é da Ice, é, acho que é a Gelo, né, vai ser a Gelo, então é a Gelo, é, 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 desenvolver o seu beijo superior, você vai tentar, é, remedar a sua vida, né, é, então, vai fazer uma unidade mais pacífica, após andar para o nascimento, ele vai no vez a um anel, eu vou saber se é de qualquer um verde, mantém em caso de emergência, de qualquer um anel para si mesmo, é, impedido pelo Akei Ovej, Rhajorda, que está desenvolvendo como Espector, Canto Hand, ele vem aqui por um anel, o Akei Ovej pende a mão do Vinal na parede, com uma flecha, o Espector transforma a sua mão em um carvão, comentando agora que ele pode fazer de uso seu nome, é, foge depois de ouvir e subir, depois de ser rejeição da Rhajorda, ele deseja de matar, a pessoa da Canto City vai ficar perto do seu inimigo, O Godez estava à porta de um avião e alvo, frequentado pelos cotidianos, uma raça de, uma raça de, uma raça de alienígenas do NG1, que são semelhantes do NG1, que são semelhantes do NG1 e do Mito, é, eles realizam esse experimento que é um mix do Godez, podendo um parque, um parque público, é visto na Miniseg, infinito por membros da Sociedade de Segredos do Vivo Nois, E aí depois ele vai ter o ID na descrição, né, o ID na descrição, é infinito, a anima tem o ID na descrição e o ID na descrição da descrição e a casa da Fune, ai, eu, 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 juro, eu, 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 eu mesmo, e é isso aí que nós ainda menino rende mostra uma divulgação com a modinha os mortos que incluí-los nem que feria em pistas nenhuma tal mas nem tu vai ser inspirado em função da morte e para os mortos chamando de bonito é nem ter que a duração da que ser da que ser milha mas eu roubo está no avô de depois que ele mata o cachorro da família, depois de falar que só passar tempo é destruído, enviando a paz, psicólogos, por causa da vida na raioída, ignora o que ele deveria curá-lo, vizendo a escolha imunificação e nascida da sua necifilia e ajudando o papel da roupa da lenda. O parte da REN100, a forma de visualização da energia, agora encontrada como sendo construída por Atócitos, morreu os inimigos do Guardiões do Universo, e enterra em busca de que é a godenar os eventos do Criar, e eu sempre sigo com o Guardiões da Invenção, que ser enviado como Elon Musk, atacando a rede aqui do tranc, o Guardiões da Invenção dentro do corpo, levado por uma data verde, o rojão da sinesto, quando embalsa a arma, ele foge do local, mas a trilha vista invadindo o Necoteiro do hospital, formado os cadáveres de uma alça e confrontado pela esposa, ele usa a arma para montar, depois diz para si mesmo, quanto é bom. A voz mistilada diz que rende uma arma, então se você mesmo, e vende seu domínio, e voiciando que existiam até as verdes. O que eu digo aqui, vocei falar de luz, e todo mundo equilíbrio perfeita e descuidão a morte, dando a existir a luz na força de vontade, mas sem a força de lutar contra a luna verde. A gente costuma a montazinha usando a bolsa de retábulos, achando que ele comece a afetuar a mão nele. Ainda não só a avaliação de energia, eu conto as trancas, nunca a gente viu na vida e o índio não só a arma. Eu continuo a lutar com ele há anos, e quando você voltou, eu confio na casa cada fada. Aí depois eu vou ter a saga a noite mais densa, que eu não vou muito aprofundar, só vou comentar, que vai atacar a Necoteiro, então ele vai ser, que tem uma revetida na onda de energia, que vocês vão entrar morto, então vai ter a saga a noite mais densa, Então, depois eu tenho uma revetida mais clara, né? Esse ta em um lugar de escasso da terra, dentro do que ele ta bem. Na verdade, com paixão, enquanto os meninos da Tibu Índigo nos redor, depois de 29 e 32, tá? Então ele vai já ter uma... É... cofundou... É... Raul Jordan, que é muito peso. Ela tá na tigua Índigo, o tigua Índigo, a Tibu tem que ser goestrado no Raul Jordan. É... Se eu desenvolver esse necoteiro em meio da Tibu, É... Sua Neon é... Desse... Sem energia. Sua Neon é... Geral é uma bunda que não é que você sabe, energia. Ela fica de vontade. É... Envergar. A energia ainda é a NG, a ocupação com a NG, que você acabou de agir. Normalmente. A NG é quando o ajon não mata, Então ele vai cansá-lo, mas ele se mata ao invés de retornar tipo Ítico. O anel do poder negro mais sai de si e emergirou seu cadáver. Então ele vai se transformar na tela negra. Após sua eliminação, ele retornar na tela e matar todos os restantes na comida chinesa. Então ele cita essa família de mortos para jantar com ele. Ele se põe só para matar Jordan, né? Rod Jordan, seus julgados ali. Agora ele vai matar e reanimar o máximo de pessoas possível, animando as suas vítimas. Mortos vivos, com uma assassina de mortos vivos. Porque o Sinestro leva a Rod Jordan ao Livro Negro. Para reivindicar os mundos de anjoes, para sufrir até a primeira vez. O Livro e o Sinestro de Hall, seus julgados e atraídos pela mão negra. A base de... O exército e o visado de todas as reanimadas da mão negra. A velha bateria é uma era de Sinestro. Não sabe que mão negra desse menino, sua nova prevenção do Livro Negro. Que o Rod Jordan se torna maior na tela negra. Pode entrar e reanimar o Power de Hall. Então vai ser derrotado pelo Rádio Onis, né? Se o Rod Jordan te vem, tá querendo... A gente se conceita o poder suficiente para matar ambos os seus adversários. A gente vai deslutar para a câmera. Mas a gente diz que ele até que ele seja necessário, né? Ele vai se desligar em pó, tá? Aí depois ele vai aparecer, né? Vai derrotar o Sigmoor. É... Virem a terra, né? Pra ver o do Blaze morrinho. Mas o Raul já não interfere, mas não está aqui pra combater, né? Pode passar em arco dos novos deuses do Galvagenesis. Mas... Então agora é que depois ele vai aparecer no Renascimento, né? Ele vai ir com o sistema Iegem, né? Na mão negra. É... Ele vai começar a seguir o destaque, assim, né? Em Oversity. Então ele tem que desligar isso. O próximo poder de habilidade, né? Então... Ele tem que desligar energia, evitar o ataque dos vivos, vai requear. É... São mão destruída que eu impunha o objetivo que ele está em energia. Dese... 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 Ele... Ele... Mandarão Negra, ele usa o anel, não tem a bater peito. Ele foi lançado em um acústico. Ele... Não foi. Ó... Ele vai aparecer em alguns jogos, tá? Em outras medidas, ele vai ser do Senhor de Oficionário e na Corte Matei só. É... Ele foi lançado em Fug Pop, né? Ele também foi lançado... Ele vai ser lançado, tá? Em... Em... Ele vai ser lançado em... Ele... Vai ser lançado em... Em... A coleção da... Onde mais densa... Onde mais que lá... E outras coisas, né? Então galera, deixa o like. Tchau! Tchau! Tchau!